Oi pessoal, bem-vindo ao meu canal. Bora lá gente, vamos jantar. Comer essa comida maravilhosa gente. Todos os dias eu mostro para vocês o que eu janto. Eu sou fantástica gente, com uma salada de legumes, aqui, abobrinha com cenoura, aqui tem um arroz tronco, aqui tem um franguinho, olha gente, aqui tem uma salada incrível, olha aqui, olha, salada de alface com tomate e adivinha aqui no meio, abacate gente, olha, uma comida bem saudável gente, para a gente comer, para não ficar aquela pessoa brigando com a balança, né? Acho que assim, é difícil ficar brigando com a balança. Então, vamos brigar com alimentação saudável gente, olha que abacate, hum, que delícia, temperado com a sede, gente. Maravilhoso gente, abacate, uma ótima salada, hum, que delícia. Um, que bom, que? Bocinha, cenoura, hum, gente. Hum, essa vitamina, cadê sua salada. Olha que lindo sua salada gente. Hum, abacate temperado com a sede, gente, que delícia. Nossa, que maravilha gente, olha aqui, veja isso. Olha, hum, hum, Gente, nunca comi uma salada tão gostosa como essa, maravilha, gente, muito bom. Nossa senhora, que delícia essa salada, não sei, já. Ó, canelinho, grelhado no grill e um arrozinho branco, gente. Maravilhosa, espero que vocês gostassem e me ajudem, compartilhem, divulguem, escrevam no meu canal para me decidirem, comida maravilhosa sobre saudade. E essa é a que eu mais gostei dessa salada, gente, de alface com tomate e abacate, olha aqui, gente, que delícia, hum, nossa, abacate maravilhoso. Temperado com azeite de oliva, gente, que delícia, hum, muito bom, gente, maravilhoso. Espero que vocês gostassem da beijão, se compartilhem, divulguem, vocês chamam aí, olha aqui, o franquinho, assado, na e fria, gente. Tchau, tchau, fico com Deus, as abençoe a cada um de vocês e até a próxima, gente. Não esqueça de se inscrever no meu canal e compartilhar e deixar o seu joinha, gente. Tchau, tchau, até a próxima e bora lá, comida só vitamina. Maravilhoso, gente, olha aqui, abacate com uma ótima salada. Tchau, tchau, fico com o tente, gente.